Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Consciente Mente. E a entrevista de hoje vai ser com a Aline Schultz, que vai nos falar um pouco sobre o propósito da vida, sobre quando nasce um buscador, sobre espiritualidade, sobre a gente estar atento aos sinais do universo e muita contribuição e pontos de vista maravilhosos para a gente ampliar a nossa percepção sobre as coisas. Eu espero que vocês gostem e vamos lá então. Hoje eu recebo aqui no Consciente Mente a Aline Schultz. A Aline é escritora, palestrante, coach, criadora do método Acordos Espirituais e astroterapeuta. Autora do livro Acordos Espirituais, O Despertar da Missão, a Aline é também fundadora da empresa Caminho Solar, cursos e treinamentos online. Uma empresa focada em ajudar pessoas no seu desenvolvimento pessoal através de técnicas de terapia holística e coaching. Aline, eu estou muito feliz em te receber aqui hoje e eu gostaria muito que tu nos falasse um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória. Oi Bruna, em primeiro lugar, gratidão. Gratidão por estar aqui no teu grande espaço e quer dizer Olá, você ouvinte. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar conversando com vocês aqui e falar um pouquinho mais do meu trabalho, que já tem aí mais de uma década de duração. Estou indo para o meu décimo terceiro ano de atuação no desenvolvimento pessoal. Um grande chamado para poder buscar primeiro me conhecer e aí perceber o caminho fantástico de autoconhecimento, todos os benefícios que isso traz, que é encantador o quanto a vida vai se reorganizando, que chegou um momento que eu, poxa vida, eu podia transformar isso em uma profissão e levar isso adiante para as outras pessoas, né? Então, esse é o meu grande porquê, porque se eu aproveitei e evoluí e cresci tanto como pessoa, né? Eu também quis aproveitar e levar isso para as outras pessoas também como profissão. Então, eu venho de uma caminhada aí bem longa, viu Bruna? Ah, mas com certeza muito linda. Sim, eu cheio de muitos desafios, né? Porque afinal de contas a vida é desafiadora e precisa ser, senão a gente fica paradinho no mesmo lugar e não vai em frente. E é impressionante como cada desafio me levou para subir um degrau e me reinventar como pessoa e quando eu me reinventei eu me apropriei do que tinha ali de aprendizado e pude contribuir replicando e passando ele adiante. Então, eu venho de uma jornada aí onde eu sempre busquei entender por que as pessoas pareciam que elas tinham tudo e não tinham nada. Principalmente aquelas pessoas que sentiam que parecia que estava faltando alguma coisa na vida delas. Elas estavam meio perdidas sem saber para onde ir, o que fazer, estavam em pé de guerra dentro de casa, insatisfeitos no trabalho. Realmente é cansado de andar em círculos e viver os mesmos problemas assim por anos e anos. Então, as pessoas me perguntam, Aline, o que você faz? Eu ajudo as pessoas a resolverem os seus problemas entendendo por que que eles acontecem, a origem, o motivo e principalmente se eles estão se repetindo na sua vida. Isso pode ser através de uma pessoa, de um lugar, de uma situação. Por que que eles estão se repetindo? O que que há por trás desse repeteco? E aí, quando uma pessoa consegue parar de andar em círculos, né? Ela realmente começa a entender o motivo da vida dela ser assim e aí ela consegue pegar esse motivo e entender o que precisa ser feito. Aí ela segue em frente e a vida vai se acalmando e vai voltando as coisas para os seus devidos lugares. E é encantador, Bruna. Não tenho dúvida nenhuma. Sensacional o teu trabalho, Aline. Te parabenizo porque tenho certeza que tu não medes esforços para realmente encontrar não só o efeito, mas a causa, né? De tudo. Do que que acontece na vida das pessoas, o porquê de ela estar andando em círculo, né? Então, muito bacana. Exatamente. E todos nós temos situações que você que está me escutando, nos escutando, na verdade, você com certeza, assim como eu, como todos nós, temos algumas situações que parece que elas ficaram meio que para trás. Mas elas, daqui a pouco, elas voltam de novo. Volta. Então, elas estão pedindo para nós resolvermos elas. E quando tu começa a entender que existe um motivo, que existe um porquê de elas voltarem, nossa, aí você começa a aplicar esses passo a passo e quando você vê, você entendeu o recado e aí a necessidade daquela situação voltar ou de uma nova situação ou a atração de uma pessoa com aqueles perfis, aquelas que a gente nem sempre se dá muito bem à primeira vista, elas serem necessárias, deixe de existir. Não é mais necessário ter essas pessoas e essas situações presentes na tua vida de novo. Então, isso é muito especial. E o legal, né, Aline, é ver que onde estão os nossos maiores desafios também estão as nossas maiores capacidades, né? Vindo à tona, assim, se a gente se permitir. Nossa, certo! Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Nós somos muito mais capazes de superar grandes desafios, que são oportunidades disfarçadas. E essas oportunidades disfarçadas, muitas vezes, é o que nos faz crescer, desabrochar, expandir. E sabe que muitas vezes o que nos derruba são as pequenas coisas, os pensamentos ruins nossos do dia a dia, as preocupações, o verdadeiro mal que a gente brinca aqui, não é aquela situação impactante, mas muito pelo contrário, aquela situação que parece que vem a conta-gotas, pequenininha, e que aos pouquinhos vai mudando o teu comportamento a médio e longo prazo, que quando você olha pra trás e se enxerga, você não se reconhece. E você foi mudando. Então, você foi perdendo a sua essência. E nome muitas vezes de armadilha, que são aquelas situações que tu acredita que é assim. Puxa, me contaram que é assim, me disseram que esse era o caminho. E aí eu fui fazendo e percebi que era uma roubada, que não era isso. Então, muitas vezes nós acabamos entrando em umas situações que, em vez de nos afastar da dor e do sofrimento, elas nos aproximam, por falta, às vezes, até de conhecimento, às vezes por falta de informação, por falta de estrutura. Pede observação da nossa parte em relação ao que está acontecendo, pra que isso realmente nos leve ao próximo passo, sendo aprendido ele pelo amor e não pela dor. Então, infelizmente ou felizmente, depende como você que me escuta interpreta, mas a didática da dor e do sofrimento, ela é muito necessária ainda e muito eficiente. É porque ela nos põe em movimento. Perfeito, Aline. Sensacional. E até uma questão de, muitas vezes, repetir padrões mentais, assim, né? A gente se desconecta um pouco da essência e acaba entrando muito, foca demais na mente, né? Quando, na verdade, a gente é muito mais que a mente. Totalmente, Bruna. Eu brinco que nós somos quatro quadrúpedes. Nos disseram que nós somos bípedes, mas, na verdade, nós somos quadrúpedes. Nós somos que nem uma cadeira. Normalmente, as cadeiras têm quatro pés, tá? Algumas, às vezes, estão aí numa arquitetura diferente, mas, enfim, a maioria tem quatro pés. Nós somos que nem essa cadeira ou uma mesa com quatro pernas, né? Cada uma dessas quatro pernas, elas nos alicerciam para dar o nosso passo de forma equilibrada. Então, nós temos quatro raízes que nos sustentam. A raiz espiritual, que não tem nada a ver com religião. Isso, assim, respeitando todas as religiões, porque todas têm um propósito, todas têm um significado e uma importância. E o que vai determinar nós estarmos numa ou na outra é a afinidade que nós temos com ela. Isso é indiscutível, incomparável, não dá para julgar, ok? É um equívoco. Então, a raiz espiritual fala de autoconhecimento, missão de vida, propósito de vida, acordos espirituais, aquilo que você veio fazer nessa existência. Outra raiz é a mental. E muitas vezes nós achamos que somos a mente, né? Nem pensar. Então, nossa mente, ela é apenas 25% de quem nós somos. Então, ela nos traz a percepção de como nós olhamos a vida, de como que nós realmente nos posicionamos diante daquilo que nós temos como crenças dentro de nós. Porque toda crença acaba se tornando uma regrinha de como nós conduzimos a nossa vida. E aí, se nós decidimos ficar mais presos ao passado, mais presos ao futuro, nós não vivemos no presente, como está a nossa questão do nosso conhecimento, das leituras, do aprender coisas novas. Então, são as lentes dos óculos que nós enxergamos a vida. A raiz, nossa, eu sou suspeita, né? Cada uma delas a gente vai entendendo e fica claro, quando você começa a olhar cada uma dessas quatro raízes, em qual delas, muitas vezes, nós preponderamos sobre a outra. Aí tem ainda a raiz emocional, que tem a ver com relacionar-se. E aqui se relacionar, primeiro, com a pessoa mais importante do mundo, que não são os outros, somos nós. O primeiro relacionamento que deveria estar, justamente aí, tendo sucesso, é nós para conosco. E, em segundo lugar, aí estar, então, nos relacionando com as pessoas, nos relacionar com as pessoas no âmbito familiar, num relacionamento a dois, com filhos, amizades, tudo. Então, aqui entra muito a questão do auto-amor, da auto-estima, do se empoderar de quem nasceu para ser, de realmente se valorizar e se aceitar. É um dos pilares que mexe muito com as pessoas. E o último pilar, ou a última raiz, é a material, a física, que é o nosso corpo físico, que é toda a nossa estrutura de vida, os nossos lares, a nossa alimentação, o dormir, o exercitar-se, o trabalho, o dinheiro. Então, essas quatro raízes, elas precisariam ter a nossa atenção 25%, que seriam 100% de cada uma delas, para elas serem equilibradas no conjunto. Porque quando as quatro estão equilibradas, você é uma pessoa realmente aí coerente. Você pensa, você age, você sente, você cumpre a sua missão, tudo para o mesmo ponto, voltado para o mesmo foco. E isso é surpreendente, porque aí qualquer situação que chega até você não faz com que você reage de uma maneira com raiva, com mágoa, com tristeza, colocando fora relacionamentos que você tenha dois aí fantásticos, que depois que você brigou, você separou, você se arrepende de ver a bobagem que você fez, ou que por perceber que está vazia dentro de si, e ninguém nos ensina a preencher esse vazio buscando entender o sentido da vida. Então, nós buscamos fora preencher o que está dentro vazio, aí saímos às compras, aí compramos demais, aí às vezes preenchemos algo que não é material com algo realmente material, e isso é desafiador. Então, o nosso grande desafio em termos de estrutura de vida é ter essa capacidade de olhar para esses quatro pilares e equilibrar eles o mais rápido possível, para a gente poder realmente ser uma pessoa que está com uma mesa ou uma cadeira sentada sobre eles no igual tamanho, para que você possa partir dali para adiante na sua missão. Porque é através dessas quatro raízes é que você aterriza aqui na Terra toda a tua missão de vida. Tudo que acontece na tua vida, ela é aterrada, ela vem para a Terra através dessas quatro raízes. E nós muitas vezes preponderamos uma sobre a outra, achando que se nós estivermos bem em um casamento, o resto a gente dá um jeito. Isso é uma armadilha, isso é uma crença, porque mais cedo ou mais tarde, a conta disso, do efeito que isso gera, vai vir e vai nos cobrar, ei, você tem que prestar atenção também no como você anda cuidando do teu físico, como você anda preenchendo a tua vida com sentido, ou por que você está aqui, conforme você tem enxergado, o que você tem co-criado na sua mente e que depois apenas se materializa. Então, é algo que muitas vezes nós não aprendemos, né, Bruna? E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa que busca deixar um legado na vida, que busca resolver seus problemas, que quer entender por que eles estão acontecendo, ou se repetindo novamente, por que nasceu filha deste pai, desta mãe, nessa cidade, por que será que você, brasileira, foi parar aí no Canadá? Então, isso tudo tem significados e tem motivos. E nós somos levados exatamente para onde nós precisamos ir, que vai aflorar esses nossos aprendizados nessa vida, que são esses propósitos de vida, que são nossos acordos, né? Sensacional, Aline. Nossa, amei essa abordagem da cadeira, porque quando a gente descuida mesmo de uma área, a conta vem, né? Então, é muito bacana que a gente fique muito atento mesmo a equilibrar todas as áreas da nossa vida, né? Sim, e muitas vezes é natural isso, Bruna. Você que está me escutando, nós todos, nós temos alguma dessas quatro raízes que é mais fácil para nós, que nós temos uma maior afinidade, que a gente gosta mais do que a outra. E aí, nós damos mais força para ela, né? Claro. E aí é que nós caímos nessa armadilha, porque nós acreditamos que se nela estivermos bem, o resto tudo fica bem e não é. Cada uma dessas quatro raízes tem que ter, na nossa parte, um foco de 25%. Então, esses 25% de cada raiz é o 100% daquele assunto. Então, às vezes a gente acha que tem que dar 100%, mas não, é 25%. E aí, 25 dividir esses 25 para cada uma, isso vai te equilibrando. E aí, é uma coisa que no início não é tão natural, mas à medida que você vai aplicando e vai fazendo, você incorpora isso na sua vida e torna isso um hábito de prestar atenção nessas quatro raízes, como você está, para você observar o efeito e as consequências de quando você não está com elas equilibradas. Então, é uma coisa fantástica. E quando você equilibra elas, você tem a base estável, bem na horizontal direitinho, digamos assim, da cadeira, né? Para você sentar e não estar torta em cima dessa cadeira e poder subir para o próximo nível. E aí, começa no próximo nível o equilíbrio dessas quatro raízes de novo com desafios daquele próximo nível que você está. Então, você equilibra as quatro raízes de novo, estabilizou, você vai para o próximo nível, ou para o próximo degrau da sua escada evolutiva. E aí, lá você vai estar desequilibrada de novo pelos estímulos daquele degrau que são outros. E aí, você passa a vida inteira justamente equilibrando. E no meio disso tudo está a beleza da vida, que é você aproveitar tudo que tem aqui, que é maravilhoso, né? Viver incrível, sou suspeita para falar. Perfeito, Aline. E eu acredito que essa seja a abordagem que você leva para o seu trabalho, assim, né? Para ajudar as pessoas a se desenvolverem, e terem uma vida mais feliz, mais plena, né? Então, se tu puder contar um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho e também sobre o teu livro, Acordos Espirituais, vai ser um prazer enorme para a gente. Sim, Bruna. Eu tenho uma empresa chamada Caminho Solar, que até você pode procurar nas redes sociais, ou pelo meu nome, ou no YouTube, ou no Instagram, vocês vão encontrar. E aí, o site... E nós temos, então, essa empresa chamada Caminho Solar, que é uma empresa de cursos e treinamentos online, porque eu venho há 11... É, 10 anos. Eu atendi 10 anos ininterruptamente no consultório. E dentro do consultório, depois ministrando cursos, palestras com o comitante, começou a aparecer um movimento muito surpreendente da minha parte, porque eu nunca imaginei, por exemplo, que eu estaria hoje onde eu estou. Imagina... Eu nem imaginaria, Bruna, estar falando contigo no Canadá. Então, é uma coisa que... Como é surpreendente como a vida vai nos levando aonde nós precisamos estar e chegamos às pessoas que precisam para fazer alguma coisa que, no momento, nós nem temos noção e muito menos do efeito que isso vai gerar. Na nossa mão só está o que a gente pode fazer, que é o nosso melhor, né? Entregar nosso coração nesse momento, que é o que eu estou fazendo hoje aqui. Então, quando eu comecei a divulgar muito os cursos, porque o Acordo Espirituais, que hoje é um livro, e já tem o seu oráculo terapêutico também, são duas obras, nós temos... Ele era, primeiro, um curso presencial, porque ele é exatamente... Então, eu comecei a divulgar esses cursos presenciais dos Acordos Espirituais, que me levaram para vários estados diferentes, e eu comecei a receber o retorno de várias pessoas de diversos lugares do nosso país, do Brasil, mas também de fora do Brasil. E teve um comentário em especial de um senhor, que eu até, olha, falando contigo, me faz pensar que eu preciso resgatar. Eu acho que o Facebook deve guardar isso, né? Não sei se vocês guardam tanto tempo, mas tenho vontade de resgatar. Porque ele me escreveu uma mensagem em box que me tocou. Uma das coisas que me toca muito, Bruno, é a minha negligência, tá? Quando uma pessoa vem e pede ajuda, nossa, eu procuro fazer tudo o que eu posso fazer por essa pessoa. Pegar na mão, né? Exatamente. Ela não está mais sozinha, o desafio dela se torna o meu, e ela me permitindo, eu vou atuar com ela junto. Ela acreditando que o que eu tenho a oferecer para ela, posso ajudar ela, nossa, aí nós estamos em parceria, realmente, para resolver aquele ponto. E aí, o que aconteceu? É uma das coisas mais difíceis quando se trata de ajudar alguém, é se alguém que precisa de ajuda notar que precisa de ajuda. Porque parece que é óbvio a pessoa não estar bem, ela precisar de ajuda. Mas não, não é óbvio. A pessoa já está, assim, infunerando, mas ela não percebe e não ocorre ela de pedir ajuda. Então, por isso, quando uma pessoa pede ajuda para mim, eu sempre tenho isso em mente e isso é muito forte para mim. Então, esse senhor, eu já via pela foda, ele era um senhor mais de idade, ele me escreveu algo que mudou a minha vida. Mudou e dali nasceu. Mudou e foi muito forte. Mudou a minha vida e impactou o meu trabalho, tanto que a partir dali eu comecei a fazer uma transição e isso gerou, então, o nascimento do livro, dos acordos espirituais, do trabalho, da empresa Caminho Solar, solidificar, e de todo o resto que veio atrás no mundo online. Ele me escreveu mais ou menos assim, Bruna. Ele me disse assim, Aline, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo teu trabalho, eu gostaria que você lesse as minhas palavras, mas não me levasse a mal. Eu já gelei. Eu me lembro, Deus lá no envolve. E aí, eu cheguei a trancar o ar, respirei, baixei os olhos, continuei a ler. Aí, mais ou menos, ele me disse assim, que não era justo o que eu estava fazendo. tendo um trabalho tão especial chegado até mim, que seriam os acordos espirituais, e ter visto o quanto é importante, o quanto a humanidade estaria precisando de pessoas para entender sobre os seus acordos que foram feitos antes de nascer para essa existência. Não era justo as pessoas, ou elas irem, darem um jeito de irem aonde eu estava ministrando cursos, ou elas não, ou irem para o sul, para o Rio Grande do Sul, que é onde eu moro na Serra Gaúcha. E, para quem não conseguisse, ficar sem ter noção, sem ter acesso a essa informação. E aquilo mexeu demais, aquilo me deu uma dor no coração. E eu assinaria embaixo, se fosse eu naquela época. Claro, foi muito pertinente, foi muito pertinente. E aí, ele me fez uma pergunta, eu te proponho uma pergunta, eu prometo, não, eu proponho uma pergunta, ele mais ou menos escreveu assim, ah, tipo, você já pensou fazer alguma coisa pela internet, que a gente pudesse ter acesso pela internet? Porque quem não consegue ir até aí, ou você vir até aqui por falta, porque eu estava com uma agenda bem lotada de finais de semana de trabalho. Então, tem que ter um outro meio. Você já pensou usar a internet para isso? Olha. Ah, e aquilo foi muito impactante para mim, e me calou fundo. Acho que essa é a melhor expressão que define o que aconteceu. E aí, eu fui para casa, eu fui conversar com o meu esposo, o Bruno, que já também, do Luz da Serra, que também já faz um trabalho nessa área. Sim, sim. E aí, eu disse, Bruno, olha o que aconteceu. Aí, li para ele, e ele olhou para mim, por que que não? Eu te ajudo. Olha, parceria. Parceria. Então, foi a partir desse depoimento que eu vi que tinha, com cada palavra escrita, assim, uma angústia mostrada por querer evoluir e não ter acesso à informação, e me propor, então, a me desafiar, para poder, que me fez, então, gravar o curso online. Então, existe um curso online de acordos espirituais que nós estamos aí, para minha surpresa, a gente fez um levantamento, porque tem um canal no YouTube, que nós temos um levantamento de quais eram os países que nós estávamos atingindo. E nós estamos atingindo 74 países diferentes. Olha, eu não sei dizer o nome, eu não sei dizer o nome de 74 países. Nós estamos chegando de alguma forma nesses 74 países diferentes. É o teu chamado, né? É o teu chamado. Aquela situação, aquele momento, aquele senhor me escrevendo, me mostrou o meu próximo passo a ser dado em termos de missão de cumprir os meus acordos espirituais, que não estava mais apenas bastando ministrar o curso presencialmente, que eu precisava transformar isso num livro, deixar num legado para a forma que outras pessoas chegassem e que independesse de mim, entendeu? Então, hoje isso está sendo replicado. Nós estamos começando a formar uma turma de pessoas que serão especialistas no método do acordo espirituais, para poder replicar esse método adiante. Então, nós estamos começando a montar, assim, um trabalho que vai além da Lini. Porque, realmente, você deve imaginar o quanto isso foi muito impactante, a questão de eu ter recebido essa informação da existência dos acordos espirituais, né? Sem dúvida. Eu não sei se você que está nos escutando aí sabe o que são os acordos espirituais, mas os acordos espirituais, eles são o teu planejamento de vida. É o que você combinou a fazer aqui neste plano da matéria. E tudo isso, baseado no que você fez ou deixou de fazer em outras existências, ou até mesmo como resultado das tuas escolhas, hoje. Então, é um motivo de todos nós estarmos hoje aqui. e é um pouco diferente, por exemplo, do método acordos espirituais, que é um passo a passo que te ajuda a desmistificar e esclarecer com técnicas que alinham toda a tua vida para esse cumprimento desse objetivo, que é o que eu faço e ensino as pessoas, né? Então, inclusive, hoje eu tenho feito um trabalho muito forte com os acordos que existem por trás dos relacionamentos a dois, dos casamentos que estão em crise. que bacana, nossa. Nossa, é muito forte, porque uma das coisas que eu comecei a notar nas pessoas que me seguem, que nós aqui temos uma demanda de perguntas para responder diariamente enorme, Bruna. Ou é por e-mail, ou é pelo site, ou é pelo Instagram, ou é pelo YouTube, enfim, as pessoas, elas chegam e nós recebemos assim, uma média, vou te dizer assim, de uns 40, 50, 50 e-mails, 50 postagens assim, no mínimo, assim, de perguntas muito pontuais de situações das pessoas. Então, nós temos uma equipe aqui, hoje nós somos entre 5 pessoas atuando na Caminho Soar e dessas 5 pessoas, 3 estão dando suporte para as pessoas. Nossa, Lene, surpreendente. Para ter que ter uma noção. É surpreendente. E aí nós começamos a notar a recorrência do assunto relacionamento a dois. Já estou no meu segundo relacionamento e estou de novo percebendo que eu estou me encaminhando para me separar, para me divorciar e eu não quero. O que eu posso fazer? Então, isso só acontece na nossa vida porque existem esses acordos por trás que a gente não percebe, não sabe identificar porque nós não aprendemos. Então, como é que você que está me ouvindo nem pode ficar chateado, bravo consigo mesmo porque você não sabia? Eu também não sabia. Então, o desafio é a gente acordar para que eles existam. Existem e a gente precisa tomar consciência disso e fazer alguma coisa. Esse é o ponto. Então, poxa, a situação de novo brigou com o marido, se separou de uma pessoa e aí encontrou uma outra que com o tempo foi revelando as mesmas características do primeiro esposo. Isso não é à toa. Entende? Então, não é à toa. Então, existe esses porquê. Hoje, até apelidei o programa que é um programa de oito semanas que é o programa de relacionamentos poderosos ou a gente está vendo se a gente vai fazer uma transição de repente para relacionamentos divinos. realmente é um propósito. Existe um propósito divino por trás da união dessas pessoas, né? Então, nada é por acaso. Existem os carmas que a gente precisa resolver que tem a ver com os nossos aprendizados. Se você não souber como fazer isso, vai se agravando, piorando, até que se torne insustentável. E aí, hoje em dia, onde os nossos momentos estão muito mais descartáveis, né? Infelizmente, se separa muito fácil e rapidamente se procura outra pessoa e não se resolve, não se vai na origem. Então, para mim, realmente é muito forte. Então, depois que esse senhorzinho, então, nos escreveu sobre isso, nasceu o caminho solar, nasceu o curso, nasceu o atendimento online, nasceu esse relacionamento poderoso, nasceu o trabalho de astrologia, distância, que também é uma outra forma de decodificar os sinais, né? Dos acordos que estão ao nosso redor. horário. Então, realmente, o meu trabalho, hoje, ele está praticamente 100% online, com uma demanda incrível, incrível e fantástico poder conhecer pessoas que estão longe do nosso país, que são grandes guerreiros, né? Que superam grandes desafios aí longe das suas famílias e que aí, às vezes, enfrentam obstáculos numa cultura completamente diferente, que às vezes não entende, né? O que você está sentindo porque a cultura não bate. Então, existe até um conflito cultural nesse sentido. Então, é um grande desafio hoje aí. Então, se hoje vocês me perguntarem o que que eu faço, eu ajudo as pessoas a entenderem por que que existem os problemas delas, sabendo o motivo deles existirem, que são esses acordos espirituais que camuflam aprendizados por trás dessas pessoas, dessas situações, dos lugares que você está hoje. Nossa, Aline, fantástico. Sem palavras, assim, eu tenho certeza que o teu trabalho, ele é feito de corpo e alma, né? E que ele consegue ir fundo mesmo nas questões das pessoas e realmente ajudá-las a ir em frente, né? E eu te parabenizo. Sim, essa é a intenção. Não dá pra ficar parado, não. Precisa ir em frente. Isso mesmo. Aline, e eu gostaria de saber, de acordo com toda a tua experiência, né, de vida e na tua profissão, pra quem se interessa por autoconhecimento, qual seria, teu ver, o passo fundamental pra começar ou seguir essa jornada, né? Quem já sente que já deu passos ou já deu o primeiro passo? Olha, quando desperta um buscador, quando a pessoa começa a sentir que tem alguma coisa a mais e que tá faltando isso na vida dela. Certo. que começa a aparecer aquele vazio no peito, que às vezes a pessoa tem tudo e parece que não tem nada, que ela não consegue enxergar as coisas boas da vida. Existe um chamado que é como como se fosse uma música de ambiente, tá? Essa música de ambiente, ela é suave, ela te permite conversar junto com as outras pessoas enquanto se escuta ela. Certo? Certo. Perfeito. Pois é, o chamado pra nós evoluirmos ele começa assim, no volume da música ambiente. À medida que nós não escutamos essa música que seria esse chamado, esse volume da música começa a aumentar, 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 até que você não consegue fazer mais nada na sua vida a não ser querer buscar aonde está essa música pra poder baixar o volume. Isso representaria a dor e o sofrimento. Certo? Certo. Então, quanto maior a intensidade, maior o sofrimento, maior a dor, maior essa música está alta no volume porque você não prestou atenção nos sinais antes. Então, pra mim, uma das primeiras sacadas que uma pessoa tem que ter nesse momento é ela começar a observar o que está acontecendo ao redor dela. Existem padrões que se estabelecem ao redor das pessoas. Padrões de pessoas com perfil X. Qual é o perfil em comum das pessoas que estão ao teu redor? Ah, elas são grosseiras. Ah, elas não querem saber nada de espiritualidade. Elas não querem nada saber de autoconhecimento. Só eu que sei. Eu acho que sou uma extraterrestre. Entendeu? Sim. Ou, como nós brincamos aqui, as ovelhas negras da família. Sim. Nós brincamos que nós reunimos na Caminho Solar as ovelhas negras ou, como eu sou oficiando, é um cardume, né? Então, a gente está montando um cardume que está espalhado pelo mundo. Então, quando você começa a não se encaixar aonde você está e que brota dentro do teu coração algo que te chama para ir mais além, começa a ficar atento ao teu redor. Então, o primeiro passo é você despertar para esse chamado. Depois que você despertou para esse chamado, ao meu ver, uma das coisas mais importantes, Bruna, mesmo, existem tantas formas diferentes de você evoluir, crescer, não existe uma única forma certa. Existem muitas formas. E por que existem tantas formas diferentes, com nomes diferentes? Astrologia, numerologia, PNL, coach, enfim, tem tantas formas, acordos espirituais, é mais uma. Por que tem tantas formas diferentes? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Então, nós temos que levar em conta essa nossa individualidade para quando nós formos escolher por onde que nós vamos trilhar esse caminho de autoconhecimento. Para algumas pessoas, que elas amam a astrologia, a astrologia vai ser o caminho. Para outras pessoas, fazer um trabalho de coaching, vai ser o caminho dela. Está tudo bem, desde que tem que ter um ponto em comum entre todas as formas diferentes de evolução. elas chegam no mesmo ponto no final que a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Perfeito, Aline. Se essa pessoa, independente do nome novo, da moda que for, independente, essas técnicas diferentes, esses métodos diferentes, eles têm que chegar no mesmo ponto lá no final, que a pessoa, ela ficando melhor ela com ela mesma e, consequentemente, ela conseguindo se harmonizar nos seus relacionamentos e viver a sua missão, deixando algum legado para a humanidade também usufruir do exemplo dela. Ponto. Perfeito, perfeito, Aline. Tu entende? Falou tudo. Então, por isso que não existe, infelizmente, muitas pessoas pensam ao contrário, mas por causa disso que eu estou te falando e para vocês todos que estão nos escutando, não existe competição na nossa área. Existem pontos de atrações que nós estamos tendo através do nosso nível de energia que nós estamos. Se você está elogiando a vida com um sentimento de gratidão, você vai estar com uma energia super elevada e essa energia super elevada tem uma qualidade que atrai a mesma vibração igualmente para ti. Agora, se você está pessimista, só reclamando, só encontrando coisas para realmente reclamar na sua vida, você está com outro tipo de ponto de atração ali. É um imã e você vai atrair com esse imã dessa energia coisas só nessa vibração. mais daquilo, a gente atrai mais daquilo do que a gente vibra. Perfeito! Então, se a tua vida, você que está nos ouvindo, está bacana, parabéns! Você é que é o responsável por ela, você está atraindo ela. Se a sua vida não está legal, infelizmente, parabéns também, porque é você que está fazendo isso como você mesmo. Porque existem ferramentas, existem pessoas qualificadas no mundo inteiro, prontas e dispostas a te ajudar a dar esse próximo passo para você ir em frente. E para isso, você precisa desenvolver uma coisa urgente no meio de tantas opções. Filtro! Poxa, você está nos escutando aqui, não é à toa, por algum motivo você está aqui nos escutando. Pega o que serviu para você e usa. Isso é um filtro. Certo? Se você daqui a pouco ouviu o que nós falamos aqui, de repente se deu por conta na sua cidade que tem uma terapeuta, tem um coach, pelo amor de Deus, vá lá verificar os sinais que estão te encaminhando para lá. Sinta com o teu coração. Sente para depois refletir e aí agir. Sente, reflete para depois agir. Sente com o teu coração. Porque o nosso coração tem cinco mil vezes mais força do que a nossa mente. Nós acreditamos que é o oposto. Nos convenceram o contrário. Nos passaram essa mentira, vamos colocar assim. Nos contaram isso e nós acreditamos. Não fomos só nós. Nossos pais, todo mundo. Então, agora que nós estamos tendo esse privilégio de poder falar tão abertamente disso, porque um tempo atrás nós seríamos mortos na Santa Inquisição. Olha que mérito que nós temos hoje poder falar abertamente sobre isso e você está nos escutando. Fica atento e filtra. Porque nem sempre aquilo que é bacana para os outros vai ser bacana para você. Cada pessoa vai se encaixar com uma determinada maneira de ir se encontrando. Exatamente. E você sente com o teu coração quando você está num lugar, você confia na pessoa. São pistas. quais são exemplos de pistas de como se você tiver para saber se você está realmente seguindo o filtro e é para você. Você olha para a pessoa e você primeiro sente algo te atraindo até ela. Dois, sente confiança nela. Ela é a pessoa que te compreende, ela te entende e ela não fica apenas endossando o que você está vivendo achando que você tem a razão. Muito pelo contrário, ela te faz fazer um contraponto, ela faz você olhar o outro lado daquela situação. Ela te desacomoda, mas tudo isso sem agressividade, com carinho, amorosidade. Por isso que eu gosto muito de uma frase que tem a mestra chamada Mestra Rovena e eu uso ela diariamente quando eu estou diante de uma pessoa que é mais às vezes agressiva ou que ela é mais fechada e eu lembro muito, muito dela. Não existe coração que não tenha uma porta de entrada. Olha que linda. Então nós precisamos brincar de Sherlock Holmes nessa hora. É sondar e ver qual é a melhor forma de abrir essa porta, com qual chave, porque o coração dela está aí e ela só se protegeu de alguma coisa que já aconteceu com ela que doeu muito e que fez com que ela se fechasse e ela não percebeu o quanto ela se fechou e foi de um extremo para o outro. Então normalmente essas pessoas são muito sensíveis e elas camuflam essa sensibilidade com essa casca ao redor dela para se protegerem. Então é muito forte e isso no dia a dia você está nos escutando, certamente todos nós temos uma pessoa que é mais ranzinza, que é mais fechada, que às vezes é meio ríspida, que às vezes ela não sabe lidar bem com as palavras e se você prestar atenção nela você vai encontrar essa porta e vai encontrar a chave, vai abrir e quando você perceber a grandiosidade que tem dentro desse lugar fechadinho que ela se colocou você vai se surpreender por não ter feito isso antes. Olha, com certeza, achei linda, linda a frase e concordo plenamente. E uma maneira de conseguir chegar no centro, no coração da pessoa às vezes é a empatia, é conseguir extrair o melhor dela mesmo, encontrar essa chavezinha. Exatamente. E uma das formas de você também fazer isso, concordo contigo, é você se colocar no lugar dela. Não viver o que ela viveu, mas se colocar no lugar dela. Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas, mas não pensamos em nenhum momento. Se nós tivéssemos passado por tudo que ela passou, experimentado tudo que ela viveu, será que nós não seríamos iguais ou piores? Eu penso da mesma forma. A mesma forma, Aline. Quando a gente começa... Ninguém vai conseguir calçar os nossos sapatos, mas se a gente conseguir compreender que os sapatos têm tamanhos diferentes e que tudo que a pessoa percorreu a trouxe até aqui e a fez ter um certo padrão de comportamento, mas que muitas vezes não é por maldade. Não! As circunstâncias tornaram ela o que ela tornou e essas circunstâncias não tornam ela uma vítima. Era o lugar ideal para ela nascer para for algum aprendizado. E quando ela estiver no momento certo, alguma coisa acontece que abre a mente dela para enxergar além daquilo e buscar a compreensão e aí transcender. Perfeito! Muito bom, Aline. E na tua opinião, qual é o maior erro ou um hábito negativo que tem impedido as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento? acho que um dos hábitos é acreditar que ela é a vítima, que todo mundo está contra ela e aí esse hábito faz com que ela baixe muito a vibração da energia dela. O outro hábito é acreditar que ela tem que sempre ter a razão e ela preferir ter a razão em vez de ser feliz. isso para mim também é realmente muito forte que é um outro hábito que uma pessoa faz que atrapalha a vida dela. Ela acreditar que ela tem que ter em vez de ser. Isso para mim são hábitos muito fortes assim na minha mente. Contribuiu muito, Aline. Muito obrigada. E se a gente falou agora de um hábito negativo, né? Qual é, na tua opinião, o que mais contribui para que as pessoas alcancem mais realização e expandam mais a consciência? O hábito de que a vida tem um propósito e que ela vai nos direcionar para onde nós precisamos ir para aflorar nossos aprendizados, nosso próximo assunto. Então, o hábito é estar atento, prestar atenção e ser grato pelo que a vida te traz. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que nós não podemos fazer nada. E quando a gente se preocupa em demais, isso faz com que a gente se segue e perca a razão das coisas, não consiga fazer de novo o que precisa ser feito. Então, o hábito da gratidão, o hábito de estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, realmente são hábitos preciosos. E criar um momento seu para você parar, meditar, refletir, apreciar a natureza, brincar com os animais, brincar com os seus filhos, um hábito, um momento onde você possa desligar dessas coisas que a gente às vezes complica tanto e voltar para o simples é fundamental para a qualidade de vida. Maravilhoso, maravilhoso, Aline. Muito obrigada pela tua contribuição. e já que tu falou até em estar atento às vezes a tudo que vai aparecendo no nosso caminho, a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. Eu quero saber qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida, se tu poderia compartilhar ele conosco, porque também muitas vezes os conselhos eles vêm como presentes do universo, disfarçados através de palavras, de pessoas queridas ao nosso redor. Sabe que fez a pergunta me veio a imagem nítida de um grande amigo parceiro que também é um grande terapeuta e ele me deu esse conselho eu vou te dizer pelo menos uns 14 anos atrás antes de eu começar a fazer toda essa minha jornada profissional nessa área e assim como muitos de vocês que estão nos escutando eu também tinha um sentimento de vazio muito grande e eu tinha tudo e parecia que eu não tinha nada a sensação era que realmente minha vida estava errada e eu me pegava muitas vezes ajoelhada chorando e não entendendo porque esse sentimento de ter alguma coisa que estava faltando na minha vida e o sentimento de que eu não estava fazendo o que eu deveria fazer e quem tem esse vazio no peito vai entender o que eu vou falar é uma dor emocional que parece física parece que rasga o peito dói e aí assim como vocês eu também comecei a ler comecei a procurar ajuda comecei a ir fazer terapia e um dos terapeutas que eu senti o chamado porque é impressionante como uma coisa vai puxando a outra eu fui em vários terapeutas com várias técnicas diferentes então não acho que o caminho de evolução é apenas só um não ele vai sempre mudando e vai te levando para onde você precisa ir e esse terapeuta ele me olhou e me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci ele disse Aline todos nós temos muitos carmas todos nós que estamos na terra voltamos trazendo muita coisa para resolver os nossos carmas se você for se focar apenas no seu carma você vai enlouquecer que legal então procura te focar no teu dharma que já explico o que é porque quando você se foca no seu dharma o seu carma ameniza como assim gente para você que está e foi ali que deslanchou toda a minha vida e eu que fiz essa transição e eu me tornei o que eu sou hoje então eu tenho muito isso na minha mente dharma gente eu estou arrepiada aqui falando contigo nossa passou um filmezinho na mente agora obrigado por me lembrar desse momento tantas pessoas passam pela gente e acaba a vida nos levando para lugares nos afastando naturalmente sem briga por discussão nenhuma mas cada um seguindo o seu caminho e aí a gente acaba esquecendo e nossa foi bem bom relembrar mas dharma é tudo aquilo que você faz para despertar e ajudar as pessoas a entenderem que tem algo mais que é apenas ir do trabalho para casa casa para o trabalho que ela tem que ter cada fase da nossa vida parece que tem protocolos que a sociedade cobra da gente quando você é criança você tem que agir dessa maneira quando você é adolescente você tem que ser aborrecente se você não for aborrecente até se estranha quando você entra na fase adulta você tem que depois casar ter filha e aí não ensina nem a gente como manter uma relação de amor por 50 anos porque só o amor não basta para manter uma relação a dois então tudo isso tem protocolos ali e aí a gente acaba simplesmente virando um robozinho e tem coisas muito mais além disso então quando você usa algo que você tem com você para despertar alguém para essa busca dela para ela ver que tem algo mais para alguma coisa que fez sentido para ela entender algo e se libertar para poder ir além isso é dharma então quando você faz o bem você se doa você equilibra você também realmente você desperta alguém com um sorriso teu um abraço teu entregando um livro poxa já leu esse livro e a pessoa volta meu Deus do céu que livro é esse nunca tinha pensado por esse lado era o que eu estava precisando ler às vezes as coisas encaixam exato Bruna e aí poxa você acabou de fazer dharma você ganhou uns pontinhos extras com carinha lá de cima entende e quando você vai fazendo isso às vezes a gente vou exagerar aqui num exemplo para ficar bem claro às vezes nós precisaríamos passar por um acidente de carro gravíssimo que teria que ser amputado uma perna estou exagerando ou perder a falência na empresa e perder tudo o marido te trair com a tua melhor amiga e você encontrar na tua cama na tua casa então às vezes as situações muito impactantes elas deixam de ser necessárias porque você já está juntando bônus para esses momentos então aí um acidente de carro se torna um arranhão apenas uma falência da empresa se torna apenas um momento de crise que se dá por conta e se consegue contornar um relacionamento a dois que também está em crise e aí os dois conseguem parar e conversar e ajustar os dois lados da moeda e aí muitas vezes nós de nós não sabendo disso nós reclamamos porque alguém arranhou nosso carro pela aquela crise que aconteceu lá ou por aquela discussão que se teve a dois mas a gente não tem a percepção do que poderia realmente ter acontecido se a gente não estivesse fazendo o que a gente está fazendo entendeu contribuir com a comunidade contribuir consigo buscar ajuda evoluir se tornar uma pessoa melhor porque até me veio à mente uma frase que eu gosto muito dizendo que cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos então eu acho que é bem essa ideia de que quando a gente vive o propósito de ser melhor de se superar a cada dia de ser melhor com o próximo a gente faz com que o nosso karma seja dissolvido aos pouquinhos né bem como tu falou exatamente por isso que quem ensina aprende duas vezes quando se ajuda alguém se é ajudado nós nunca sabemos o grande só que existe uma armadilha por trás disso aqui tudo que é você esquecer de você né e focar apenas a sua vida no outro então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado que é outra armadilha mas a gente precisa ter isso em mente você precisa com a sua balança equilibrar entre o dar e receber perfeito muito bom Aline e eu tô curiosa pra saber se tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia uma frase que tu leva como lema tu pode compartilhar conosco olha além dessa da Messa Rovira que ela realmente é um lema pra minha vida mesmo assim no dia a dia de que não existe coração que não tenha uma porta de entrada é que nós sempre podemos descomplicar a vida tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é o retorno de alguma coisa que nós já plantamos então olhar praquilo com carinho e amorosidade e descomplicar simplificar é um lema pra minha vida então olhar e ver como que eu posso entender não conseguir resolver aquilo eu vou buscar ajuda então isso pra mim é um lema também eu não fico comigo se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada toda e que eu repasso isso pros meus alunos ou pra quem assiste os meus vídeos de material enfim se você não tá conseguindo sozinho peça ajuda vá atrás e porque muitas vezes nós estamos dentro do olho do furacão e por estar dentro do olho do furacão tudo ao nosso redor tá ruindo e nós não enxergamos com clareza então nós precisamos de alguém que tá vendo de fora de uma maneira imparcial que nos ajude a enxergar com clareza o que tá acontecendo pra gente poder então voltar pra nossa vida sabendo o que precisa ser feito pra botar tudo nos seus devidos lugares fantástico fantástico às vezes a gente vai colocando um caminhão de areia em volta do nosso coração em volta da nossa essência mas que se a gente tiver a humildade de pedir ajuda e querer realmente um novo ponto de vista uma nova uma outra ver as coisas de uma outra perspectiva tudo vai se encaixando né tudo é perfeito no universo e existe um sincronismo acontecendo no nosso redor que muitas pessoas chamam de coincidência por isso do estar atento ao que se passa ao nosso redor se você tá nos escutando agora não é à toa presta atenção tem algum recado pra ti você vai perceber qual é ele porque vai alguma coisa você vai se arrepiar meu Deus é isso que eu precisava entender eu entendi então tudo é sincronizado na nossa vida nenhum encontro nenhum momento que você tem ele é solto no mundo ele tem um propósito e por isso que eu disse tudo é aproveitado pelo universo pra você crescer e de alguma forma você ser um exemplo pra inspirar outras pessoas a fazer o mesmo perfeito muito bom Aline e na verdade a última pergunta que já é encaminhando pro final da entrevista é eu pergunto sempre qual é o livro que o entrevistado vai indicar se ele pudesse indicar apenas um livro pra audiência só que nesse caso vai ficar meio difícil porque tu tens o teu livro que com certeza é maravilhoso ainda não tive a oportunidade de ler mas se tu quiseres indicar algum livro também do Bruno ou enfim algum livro que mexeu com a tua vida assim que independente de qual fase da tua vida tu estavas mas que foi muito importante pra ti certamente em primeiro lugar eu vou indicar o livro dos acordos espirituais né claro sim mas brincadeiras a parte realmente é um trabalho muito sério que reúne ali mais de uma década uma década de estudos de casos dentro do consultório também tem muita prática e tem já um método todo junto pra você aplicar tudo isso que a gente tá fazendo falando aqui tem dois livros a mais que eu recomendaria muito forte que um deles inclusive eu participei do projeto enquanto tava sendo elaborado os capítulos e aí eles eram um formato de palestras e a gente ia dando essas palestras desses capítulos que é o Evolução Espiritual na Prática do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido e tem um que eu gosto muito que é do Vanderlei Oliveira tô com ele aqui na minha frente Descomplique Seja Leve eu gosto muito desse livro também são livros assim que realmente agregam muito ah, obrigada obrigada mesmo Aline a gente vai eu escrevo sempre no site né, a gente coloca lá pra deixar esses livros recomendados aí com o coração pelos entrevistados pra que todo mundo que se sentir tocado a ler que tire isso realmente como uma inspiração né e assim ó Bruna esse livro do Bruno da Pathy do Evolução Espiritual na Prática e os Acordos Espirituais o Oráculo e tantos outros que ele também tem eles tem no site deles do Luz da Serra eles tem como remeter pra fora do país que legal fica a dica que legal bom saber nossa que ótimo perfeito pra todo mundo que tá nos ouvindo também fica fica aí a dica da Aline muito obrigada e então antes da gente encerrar a entrevista eu queria que tu nos dissesse qual é a melhor forma pra quem tá nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho olha você pode chegar até mim de algumas formas ou através do meu site caminhosolar.com.br o meu canal no youtube que a gente tem semanalmente dois vídeos que saem que é o Aline Schultz da Caminho Solar tanto faz tem a fanpage Aline Schultz então você pode me procurar ali mas o e-mail contato caminhosolar.com.br é uma boa forma de você chegar tranquilamente e aí você pode ter acesso a todas as possibilidades que eu posso te ajudar onde quer que você esteja se você acha que eu posso te ajudar porque a gente não ajuda ninguém que não acha que a gente consiga ajudar sim, sim perfeito Aline eu quero te agradecer imensamente a disponibilidade tu tá aqui contando um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho eu te parabenizo pela tua entrega pela tua é a maneira com que tu expressa a vida é uma maneira muito linda assim de alegria de de ser divertida de explicar as coisas de uma maneira que fique muito tranquila pra gente ouvir profunda e tranquila ao mesmo tempo eu acho isso surpreendente então eu te desejo muito sucesso na tua caminhada muito mais do que tu já tem e tô muito feliz mesmo e agradeço de todo meu coração Aline gratidão gratidão por essa oportunidade Bruna de falar com a tua audiência levar um pouquinho adiante desse meu trabalho e tomara que as pessoas que estejam nos escutando de alguma forma elas sintam isso que nós estamos falando aqui e repliquem isso nas suas vidas de alguma maneira porque é assim cada um fazendo a sua parte que nós transformamos o mundo num lugar melhor perfeito muito obrigada Aline um beijo no coração obrigada igualmente eu espero que você tenha gostado do episódio e vai ser um prazer pra mim saber o que você achou então se quiser deixar um comentário pra mim no site ou nas redes sociais eu agradeço de coração e fica também um convite pra que você acompanhe o Conscientemente pelo Instagram é o arroba conscientemente podcast um grande abraço e aí